E aí moçada, tudo bem com vocês? Então, no tutorial de hoje eu vou mostrar como que se pinta a pele de personagens de animes usando marcadores. Os marcadores que a gente vai usar hoje são os marcadores tom de pele da Sino Art. Então anota aí quais os tons que a gente vai usar. A gente vai usar o 550, que é o Ivory. É uma espécie de rosa claro. O 522, que é o Flash. Ele é um rosa escuro. Vamos usar também o 546, que é o amarelo ocre. Ele é um amarelo escuro, um amarelo queimado. E para o nosso segundo exemplo, a gente vai usar o 555, que é o Blush Pink. É uma espécie de rosa claro também. Vamos usar um amarelo escuro agora, da Evoque. É o 32. O vermelho francês, que é o 22. Na verdade, ele é um laranja escuro. Esses tons é para fazer o kimono dele, a roupa dele. Vamos usar o outro laranja aqui, que é o 23. Vamos usar esse azul indiano, que é o 64. E para finalizar, vamos usar o azul escuro, que é o 71. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Para iniciar o desenho, a gente vai começar com o 550, que é o marcador mais claro desses tons de pele da Sino Art. Bom, iniciando o desenho, a gente vai pintar toda essa parte do rosto, pescoço e peito com esse tom de pele. A gente vai fazer a primeira camada inteira com esse tom mais claro. Essa primeira camada é muito importante porque os tons a seguir são mais escuros. Então, ele dá uma quebra nesse tom escuro. Ele não deixa tão escuro assim. No caso, o 522 agora. O 522, ele é naturalmente um tom escuro. Ele, diretamente do papel, ele vai dar um aspecto de pele bronzeada, que não é o que a gente quer aqui nesse desenho. Então, por isso que a gente passou o 550 antes, para ele poder fazer essa mistura de cores, deixando o 522 um pouquinho mais claro do que ele é realmente. Nessa primeira passagem com o 522, eu já vou reservando algumas partes. Eu vou deixando algumas partes sem pintar, que são as partes do degradê que a gente vai dar depois com outros tons. Também já vou demarcando alguma área de sombra, por exemplo, ali no cabelo. Por quê? Porque agora eu vou passar toda essa área com o 522, preenchendo todo o rosto. Mas aquela parte eu vou passar de novo por cima dela e ela vai ficar mais escura do que a primeira camada. Ou seja, eu vou passar duas vezes em cima daquela sombra. Você pode passar uma vez, esperar secar e passa de novo e você vai notar que ele já dá uma leve sombra por cima do que já foi pintado. Isso com o mesmo tom. Sempre bom lembrar que é bom prestar atenção no que eu estou fazendo também, não só no que eu estou falando. E agora com o 546, que é o ocre ou amarelo escuro, como muita gente costuma dizer, a gente já vai começar a recontornar aquela primeira camada de sombra que eu fiz no cabelo e orelha, lá com o 522. Se precisar, volto o vídeo para ver o que eu fiz. E reparem que agora já começa a dar aquela profundidade bonita que acontece nesse estilo de desenho. E agora, para tirar aquele aspecto amarelado que o ocre acabou deixando, eu volto repintando toda aquela área novamente com o 522. E reparem que agora a sombra já ficou um pouco mais forte, ela ficou mais escura, dando um pouco mais de profundidade ao desenho. Eu acabei esquecendo, mas eu também usei o 101, que é o ocre da Evoque. Ele é um pouquinho mais escuro do que o ocre da Sinoarte. Eu gosto de fazer essas sombras ficarem bem evidentes, então por isso que eu optei por usar ele, por ele ser uma cor mais escura. E sempre lembrando, passou o ocre, ficou muito amarelado, volta e passa o 522 por cima que ele tira. Ele acaba quebrando esse amarelado do desenho e fica uma sombra bem legal. E para fazer aquela sombra do cantinho do olho e dos dentes, eu usei o CG1, que é o cinza claro da Evoque. É um tom bem legal. E para fazer o kimono dele, para fazer a roupa dele, a gente vai usar um amarelo escuro, que ele é um amarelo mais puxado para o laranja, da Evoque também, que é o 32. E moçada, esse meu conteúdo está sendo de valor para vocês, não esquece de deixar aquele like, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, dá aquela forcinha aí para a gente, que sempre vai ter conteúdo bacana aqui para vocês. Outra coisa é, se você ainda não comprou esses tons e tem interesse de comprar, tanto da Sinoarte quanto da Evoque, eu vou deixar o nosso link de afiliado aqui na descrição do vídeo. Então, se você acaba comprando com o nosso link, você acaba ajudando o nosso canal a sempre trazer conteúdos relevantes aqui para vocês. Beleza, galerinha? Então, não esquece, o link está aqui na descrição. É só clicar e comprar com o nosso link, beleza? Uma dica muito legal é, quando você começar a colorir com os marcadores, e eles começarem a ficar falhadinhos, não se assustem, porque quando ele está com a tinta ainda molhada, ele fica falhadinho, mas assim que ele seca, ele fica uma cor bem homogênea. E chegando no final desse primeiro exemplo aqui, eu usei o azul claro da Evoque, que é o azul indiano, ele é o tom de azul mais claro que tem nesse kit. E depois eu usei o azul escuro, que é o Cobalt Blue, ele é uma espécie de azul canetão. Ele é bem legal e ele dá um contraste bem interessante com esse azul clarinho. Então, reparem como eu estou fazendo aqui no vídeo. E só lembrando que quando você conhece o tom, tudo fica mais fácil, você não precisa ficar procurando a cor certa, você já sabe qual cor colocar. Então, o trabalho flui bem mais rápido. Agora a gente vai usar o 555, que é aquele rosa mais claro que eu mostrei lá no início do vídeo. Nesse segundo exemplo, ainda é o mesmo personagem, só que a gente vai fazer a pele dele ficar diferente. Naquele primeiro exemplo, a gente fez e ele ficou bem saturado. Nesse aqui, a gente já vai fazer ele com um aspecto um pouco mais claro, com menos sombra. Nesse caso aqui, a gente está simulando como se a luz estivesse batendo um pouco mais na pele dele do que naquele primeiro exemplo. Mas a técnica ainda é a mesma. A gente vai começar fazendo toda essa região do rosto, pescoço e peito com esse mesmo tom, para só depois ir fazendo as sombras com os outros tons dos marcadores. Esse tom de rosa aqui, ele lembra muito o tom de salmão, mas ele é um pouco mais claro ainda do que o salmão tradicional. Agora sim, começando a sombra com o 522, que a gente já usou no exemplo anterior. E a gente vai demarcar algumas áreas de sombra. Eu gosto de demarcar logo abaixo do queixo. E aqui, como a luz está batendo só de um lado, a gente vai colocar bem pouca sombra no lado onde a luz está batendo e vamos carregar um pouquinho mais de sombra nesse lado que eu estou fazendo agora. Nesse primeiro momento, não é interessante você carregar demais a sombra porque o desenho ainda está sendo construído. Então, é legal você demarcar pouca região de sombra para só depois, se faltar, você começar a escurecer um pouquinho mais. Vamos usar o 101 da Evoque, que é o ocre, agora para deixar a sombra um pouco mais carregada. Agora é a hora que você carrega a sombra e é onde dá aquele aspecto interessante do desenho, que parece que ele está vivo. E fica trabalhando entre os tons. Faz o 101, que é o ocre, ficou muito amarelado, volta e passa o 522 por cima de novo. Nessa parte da roupa dele aqui, eu usei o 411, que é o amarelo escuro da Sinoarte, mas ele é o mesmo 32 da Evoque. Os tons são bem parecidos, tá? E o 22, que é o laranja, por cima para dar aquela sombra. E reforçando de novo, moçada, deixa aqui nos comentários o que você tem dificuldade de aprender, que se tiver ao meu alcance, farei vídeos para tentar te ajudar também. É interessante suavizar o laranja passando o amarelo de novo por cima dele. Fica uma camada bem interessante, fica uma passagem bem suave de tons. A mesma coisa aqui no azul. Depois que passa o azul escuro, eu gosto de pegar o azul claro e passar de novo só nas bordas daquele azul escuro, para ele dar uma suavizada, para a quebra não ficar tão evidente. Ela fica uma passagem bem suave. reparem como eu estou fazendo no vídeo. Bom, espero ter ajudado vocês de alguma forma. O que a gente tinha para hoje era isso. E não esquece de deixar aquele comentário aqui embaixo, aquele like, se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo desenho, beleza? Valeu! E não esquece de deixar aquele like, se inscreve aí no canal e 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 se inscre